Retrópolis chegou e junto com ela veio uma promoção muito louca Vamos então ver agora o que que é isso, mais um mistério ou não? Aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash de Naga, mais um vídeo pra vocês E o seguinte, já estamos aqui no nosso Brawl Stars roxinho com a Bibi Bibi aqui ainda tá com 100 troféus, temos que subir ela também Mas hoje vamos começar de uma forma diferente Vamos primeiro ver aí o que o Retrópolis trouxe pra gente Como você viu aí nos vídeos anteriores tem muito mistério aí por trás do mundo de Brawl Stars Mas hoje o que a gente tem em concreto é a Bibi, Retrópolis e algumas mudanças muito legais, mano Bom, vamos lá dar uma olhada então, vamos agora ver aqui a promoção, o pacote de gemas da Retrópolis É isso mesmo, temos ali uma promoção da Retrópolis com uma mega caixa e 170 gemas Nós não temos gemas, temos uma gema, porque a gente gastou pra poder comprar a Bibi E temos ali a possibilidade de tentar colocar a Bibi aí num nível maior, né? Nós estamos com 6 ali, poder 6, precisamos de pontos de poder da Bibi E por enquanto tá difícil Bom, até tenho aqui pra comprar também, vamos pegar tudo Então é isso, bora lá, vamos fazer a limpa nessa loja começando agora Então, partiu comprar o pacote de gemas da Retrópolis Partiu Aí sim, processo concluído, 170 gemas na mão Já vamos coletar aqui e agora vamos abrir a mega caixa, mano A mega caixa, tomara que venha bastante pontos da Bibi 327 de ouro, bastante ouro, né? E Bibi aqui temos 194 Colocando ela aí pro nível acima, nível 7 já aqui então Bora lá, tem mais coisa, tem ingresso de evento e também tem duplicador de fichas Que é muito bacana também, ajuda a conseguir mais caixas também Muito bom, hein? Muito bom, conseguimos Bom, com as gemas vamos comprar então esses ingressos Que eu também tenho 130 Com mais 30 agora, 160 Muito bom, gostei Tem que comprar Grátis aqui, duplicador de fichas, mais 60 fichetas Também temos ali mais uma mega caixa Vamos pegar a mega caixa e também o ponto de poder Vamos pegar primeiro o ponto de poder 214 de ouro, mais alguns pontos aí, 107 pontos E vamos ver se a gente pega também agora essa mega caixa de 60 gemitas Vamos lá então, abrir mais uma mega caixa E só foi, mano Como eu disse, vamos fazer a limpa aí 313 mais 188 fichas da Bibi Muito bom, conseguimos melhorar ela Ganhamos 3 geminhas também, muito bom Maravilha Vamos ver aqui embaixo o que tem Aqui embaixo é ticket, né? Temos aí 1492 fichas duplicadoras também 4 mil de ouro, mais 200 gemas por 74 reais Não, esse aí eu não vou exagerar também, né, mano? Vamos deixar aí pra gente poder comprar Quando vier a Bibi, né? Quando vier as coisas pra Bibi Bom, vamos primeiro aí Ah, eu queria falar pra vocês também, ó Se vocês também estão precisando de um clã Essa é a hora Vem pro clã aqui, ó Por enquanto tá lotado Mas abriu uma vaga aí, já vem pro clã Bruno Clash, YT Só vem Vamos lá então pra Bibi Vamos ver quantos a gente vai colocar de poder Vamos tentar ver se a gente consegue aqui Vamos colocar no nível 7 já agora E o nível 8 também vai poder ser colocado agora Nível 8 na mão, agora só falta o nível 9 Bom, agora como vocês estão vendo aí Tem bastante moda aqui pra poder jogar E ganhar bastante fichas Vamos então jogar um pouco com a Bibi Vamos começar aqui pelo combate A meta é ficar aí no mínimo em quarto lugar Pra ganhar a ficha estrela também E é claro, conseguir algumas fichas também Duplicadas pra dar bom Então, bora lá É isso, combate solitário Tamo aí já Com a Bibi E vamos com tudo, né Vamos pra cima Vamos ver o que vai dar pra fazer Hum, já tem aqui um Um amigão ali Vamos ver, vamos ver o que dá pra fazer ali Tem que ser rápido Olha aí Vai dar ruim ali, vai dar ruim Se não for rápido Mais um, mais um Batei, matei, matei, matei Boa Vamos ver se dá pra pegar Dá, dá pra pegar porque ele deixou ali Tá bom Beleza, cara Quase, hein Tem que ficar ligado Porque, mano, os caras A Bibi Ela é muito forte quando gruda Dá poucas batidas e já mata Mas Até chegar, meu amigo É embaçado Então Tem que ficar ligado mesmo Não tem jeito Ó, tem ali uma A panha é horrível É ótima contra a Bibi Porque ela vai dando dano E aí consegue Ó Agora sim Agora sim a gente consegue matar ela Tranquilamente Vocês viram ali que deu muito bom Joguei pra longe Ficou com um pouquinho Eu soltei o chicletão E aí, meu amigo Um abraço, né Sétimo lugar já Já conseguimos aí Ficar entre os sete Vamos Vamos ver o que aparece aqui O complicado é que se eu for atrás Se tiver algum cara com Com dano Ele vai dar o dano Tranquilamente Ó Tem um spike ali Opa Vai cair ali Bateu Beleza Vamos ver aqui o que dá Ó Tem uma Uma Um morterão da pena aí Aqui do lado tem um Eugênio Ficar escondidinho aqui Pra não dar Mora Não dar brecha pra ele Beleza Tá aqui Agora tem que dar dano Agora tem que dar dano Bater aqui Ele parou Ele parou Acho que vai morrer ali Opa Puxou eu pra tentar me matar junto Ó Filha da mãe Consegui vazar Consegui vazar Ainda bem, mano Ó Já estamos entre os quatro Já estamos entre os quatro Isso aí é muito bom Tem uma BB ali também Com três Três de poder Então é eu Uma BB Tem ali também Ai, agora febou Agora febou Agora tínhamos que sair Vamos pra cá Vamos bater ali Bateu Bateu Boa Boa Bateu, matei Batei, batei, batei Boa, boa, boa Vai morrer, vai morrer Não, não morreu não Tá Agora a gente mata aqui um Beleza Pegamos aqui mais dois Boa Agora é nós contra a Penne O problema é que a Penne ali, ó Tem a possibilidade de Boa Nossa Moleque Moleque Mano Deu muito bom Conseguimos a vitória Primeiro lugar No combate Foi bom Foi bom, hein Pegamos aí primeiro lugar Fichas duplicadoras Top demais Ainda conseguimos a ficha estrela Então Ganhamos ali Muito 68 68 fichas Muito bom Muito bom Conseguimos ali Passar Com a nossa queridíssima BB Vamos tentar agora Agora eu quero ver o seguinte Vamos tentar ver O todos contra um Como vai ser isso aqui, cara Será que eu consigo pegar? Eu vou postar Não, não, não Sai, 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 sai Não, sai, sai, sai Vamos tentar postar 20 tickets aqui 20 ingressos E vamos ver se vai dar bom Quem sabe Eu queria ser o chefão Será que vai dar? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer E a gente volta já já Tá, eu não fui o chefão Mas vamos lá Vamos pra cima Porque é a primeira vez Que eu já come Nesse modo aqui Que é o modo do chefão Do Todos contra um Na verdade Vamos ver o que vai dar aqui Será que ele tá aqui Será que ele tá lá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Será que ele ia fazer o que? Ah, pensei que ele ia ficar parado Deixar matar Aí não é bom, né Aí não é bom Bateu aqui Bateu aqui Opa Morri ali um pouquinho Tá bom Tem muita gente Utilizando o cal Não sei se vocês estão Acompanhando aí Mas, mano O Retrópolis Virou o Retrocópolis Mano, o bagulho tá doido O bagulho tá doido Mano, é muita gente Usando o cal Vamos soltar ali O chicletão Boa O chiclete bate E volta Vamos ver se a gente Recupera aqui a vida Pra eu poder ir pra treta, né Ó, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Boa Matou Matou ali Bom, vamos lá Tem 55% de vida 54% já Vamos subir Vamos ver se a gente gruda Nesse Nesse mano aí Do todos contra um E vamos ver se a gente consegue Se livrar dele aí Aí, aí, aí Vai dar dano ali Nem precisa Nem vou chegar nele Filha da mãe Filha da mãe 43% 1 minuto e 10 Tem que subir, hein Tem que subir Vamos lá Vamos lá Tem ali o O ursão ali também Agora sim Agora sim Agora sim Boa Joguei pra longe Joguei pra longe Joguei pra longe Batemos bastante Tá Vamos recuperar um pouquinho Da vida aqui E vamos ver o que dá pra fazer Ó Recuperando a vidinha aqui de leve Tem ali Opa, opa Vamos lá Bateu, bateu Soltei ali meu Meu chicleteiro Chiclete Sou chicleteiro ali agora E demos um dano a mais 20% 1 minuto e 40 Acho que ele vai ganhar, hein Ai meu Deus do céu, hein Que complicado, hein Tem muito carro O carro aqui Não sei não, hein Ó lá Tá com 13% Pode ser que agora dê bom Vamos ver como vai ser Batida aqui Batida, batida, batida Batida Vamos pra cima Solta chicletão 4% Mano Agora o carro vai acabar O carro vai acabar Não, não acabou não Vamos ter que subir lá Vamos ver se a gente ajuda 1% já foi Acabou Acabou Vamos ver como vai ser aqui Acho que deu bom pra ele Não Ganhamos, ganhamos, ganhamos Derrotamos o chefão E vamos ver quanto a gente vai ganhar agora De fichas 400 Duplicou Fomos pra 800 fichas Gostei, hein Gostei, hein 8 caixitas Então vamos fechar esse vídeo Abrindo aí As caixetas E vamos ver se a gente consegue ganhar Mais pontos da Bibi Aí os 7 pontitos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem mais 25 pontos Boa Gostei Mais aqui, vamos ver 43 de ouro Mais 4 aqui dela Ah, 25 é melhor, hein 25 é melhor Gostei mais 25 Agora mais 25 Boa Já ganhamos 58 É isso? Acho que é isso 58 pontos dela Mais 25 Boa, mano Quase 100 pontos, mano Que bom Beleza, vamos mais uma aqui Tem mais duas caixas Tem 10 pontitos Penúltima caixa Bora lá Mais 10 pontos Beleza Passamos dos 100 E agora a última caixa Pra fechar 10 pontos da Bibi Mais 3 gemas Olha que bom Muito bom Muito bom Ficamos aí com um pouco É... Pouco menos de... É, tem 4 ali pra poder abrir mais uma caixa E vamos ver aqui, ó A Bibi Agora faltam aí Menos de... Uns 300 e poucas Não vou fazer a conta agora 300 e poucas Fichinhas Pra poder colocar ela no nível 9 Que é o nível máximo Antes da Star Power Então é isso Se você quer que eu Compre As... Os baús Pra poder deixar ela no nível máximo Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Que eu vou fazer isso daí Mas só se vocês quiserem É claro Então é isso, galera Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Escreve aí nos comentários Quero saber se você assistiu, hein Escreve nos comentários aí Hashtag Carequinha Pra eu poder saber Que você viu o vídeo até o final Beleza? Então é isso, galera Tamo junto Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal É nóis Um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau